No castelo Encosto a cabeça A almofada da cama e do teixo Com lençóis bordados à pressa Na Cambraia e o beijo Lisboa, menina e moça, menina Da luz que meus olhos veem tão pura E os seis são as polinas, varina Pergunto como traz a porta, ternura Cidade afluta luz, bordada Toalha, beira, mar, estendida Lisboa, menina e moça, amada Cidade, mulher da minha vida No terreiro eu passo por ti Mas a graça eu vejo que anua Quando um pombo te olha e sorri És a mulher da rua E num bairro mais alto do sonho Foi um fado que sobe o vental Água ardente da vida em medonho Que me faz cantar Lisboa, menina e moça, menina Da luz que meus olhos veem tão pura E os olhos são as polinas, varina Pergunto como traz a porta, ternura Cidade de ponta luz, bordada Toalha, beira, mar, estendida Lisboa, menina e moça, amada Cidade, mulher da minha vida Lisboa, no meu amor, deitada Cidade, por minhas mãos, despida Lisboa, menina e moça, amada Cidade, mulher da minha vida Cidade, mulher da minha vida